Olá meu povo, hoje temos uma nova história para ser contada. Nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal. Abraços e vamos ao vídeo. Aos 7 de fevereiro de 1961 nasce a PEN. Resultado da fusão das empresas Curitiba Lages, Minuano e Lages Transportes. Inicialmente o projeto nasceu em São Paulo em meados dos anos 50. Na década de 70 em enorme expansão, a PENHA ganha o nordeste do país, quando compra aviação real, ligando o Rio de Janeiro a Salvador. Com mais força e agora consolidada no mercado, a PENHA começa a explorar novos territórios. Em 1974 inicia-se a linha Brasília-Porto Alegre. Assim, mais carros foram incorporados à frota e lançado o novo serviço, o Tapete Mágico. Nos anos 80, mais precisamente em 1983 a PEN inova mais uma vez colocando o primeiro ônibus do mercado com três eixos, o Tribus. O modelo dotado de um eixo auxiliar proporcionava maior conforto e segurança ao passageiro. O modelo Tribus segunda veio com a inovação da suspensão AAR. Esta fez com que a empresa crescesse ainda mais. Já em meados dos anos 90 a PEN inova mais uma vez, criando o serviço Green Bus, oferecendo o serviço executivo com tarifas competitivas. Apelidado carinhosamente de melancia, os carros das décadas de 80 e 90 são até hoje os mais queridos e lembrados da empresa. Um novo milênio pedia uma nova roupagem à empresa. E foi isto que aconteceu. Em 2000 a PEN revolucionou novamente o mercado do ônibus no Brasil, trazendo a tecnologia e a modernidade para as estradas. Neste ano foi lançado o serviço Classis, que reúne o conforto do semileito com tarifa de executivo. Dotados de muita inovação os veículos contavam com uma série de diferenciais muito invejados na época. Manta, travesseiro, kit lanche, café, água mineral, ar-condicionado ecológico, WC pressurizado e até telefone a bordo. Foi ainda nesta década que a PEN apresentou o ASTOR, Serviço Leito de Qualidade, com o serviço 5 estrelas, reunindo o conforto com a tecnologia de ponta das melhores encarroçadoras do país. Em 2011 a PEN completa 50 anos, e novamente apresenta uma renovada frota com o moderno Marco Polo G7, estes com numeração comemorativa. Uma nova era para a PEN pedia um novo layout. Foi assim que o próprio nome da empresa serviu de inspiração à nova pintura, o escuro de uma noite sobre o véu de Nossa Senhora da PENHA. Esta série de frota é constituída pelos moderníssimos chassis Scania Euro V. 2018, uma nova marca e identidade para a PENHA são apresentadas, deixando sua marca mais evidente e com polidez. A nova logo consiste em harmonizar o nome da empresa com marca, juntando as linhas em sua forma. Os serviços Classice e Astocama foram reformulados, num molde clean. Juntando a letra, a temos nas laterais duas partes em azul, simbolizando e reforçando nossa marca com a coroa de Nossa Senhora da PENHA. Consolidando-se no sul e sudeste, a inovação chega através dos veículos com tecnologia de ponta, oferecendo a seus clientes o que há de melhor no mercado de transporte. Isso foi um pouco da história da PENHA. Se chegou até aqui deixe seu like e se inscreva. Continue com mais fotos dos ônibus da empresa. Se inscreva no canal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.